Abra a porta, bagulho, laranja, aos fontes, no reino manjara É que essa ponta sobe, com massa e chave que te apagara Se os corações tivessem brascos e pedras, me pegariam em armas Pra acabar a guerra, se rir com a terra, fuzir de suporte O Estado acusou golpe, fogueteiro não dá vacio E o que a faca arranca da cobra, dorme na zoeira do riso A mãe treta no barral, o mundo tem o chusco Porque só sobrou pra ela, o balaio do peso do amor E eu me vesti de solidão, me vesti de solidão Eu vou pro meio da rua, pra acabar a motivação Eu vou prazer a prazer, eu vou pro meio da rua Eu vou pro pessoal, vai usar uma vaga reaberta Uma embaixada por um banheiro Tchê 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 Se Deus no coração, se houver unidade de carvão E o menino carboeiro na fé que move a nação Ao ateu arreza, arreza do arrasão E que no aterro da desgraça, suba o cheiro da comunhão Soldado morre na guerra do tráfico Seu nome não for, porque o nome não manda seu filho Para correr o anel de doutor Lá tem que ter outro filho com quem o irmão soldado trocou Esticado em duas balas, dois filhos e um pai chorou É que a minha só morre e cobre A minha só teve almoçou O almoçou e eu nem consegui, só fiz o que acredito Me vestiu de solidão Me vestiu de solidão E eu vou por meio da rua, amanhã a noite O almoçou e morreu Eu vou só vai cair Vai tarde, vai tarde Ele já foi tarde, ele já foi tarde Ele já foi tarde Já foi tarde, carado Volta morre na sua rebeldia Volta morre na sua rebeldia Volta morre na sua rebeldia Eu me vesti de solidão Me vesti de solidão Eu vou por meio da rua, carnaval é multidão Fantasia, alegoria, proposto é só uma ilusão Há uma barriga em aberto Uma embaixada O bondidão O bondidão Lode morre na sua rebeldia Elas famosas Dizem a barriga em aberto O bondidão 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 É o bondidão A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA